Oi minha gente, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e o vídeo de hoje, não vou atrapalhar meu nego Avisando ali, dá bom dia Hoje é 13 de outubro de 2023, sexta-feira 13 É, hoje é meu aniversário, meu pai, eu tô indo aonde? Ó, é na praia Sempre, todos os anos, depois que eu comecei a ter, né, a minha autonomia, passei a ter assim, vamos dizer assim, um pouco mais de liberdade Eu coloquei assim na minha cabeça, eu vou falando, eu vou à praia, esse é o meu aniversário Pegava ali meu cartãozinho de passagem, meu dinheirinho, ia na praia, dava um tibum, tomava um banho, agradecia, pedia, como eu sempre falo Porque tem que pedir, minha filha, porque senão, Deus quer ouvir de você, Ele quer ouvir de você Olha, o céu tá bonito, tem umas nuvens, mas tá batendo certo, vou mostrar aqui, ó Pegava meu cartãozinho de passagem, ia lá com meu nego E hoje, Deus me deu a oportunidade de tanta gente pedir a ele, né, e agradecer, de ter uma porquinha Então, eu peguei minha porquinha, meti meu branco E nas outras sexta-feiras, eu já uso branco, imagina, é nessa Ah, hoje Enfiei todinho, tô orando Mentira, que eu sou direitinha Vou à praia, vou levar vocês, vou mostrar um pouquinho da minha rotina, meu dito, meu tio, espero que vocês gostem Gostou, já sabe, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações Já vai compartilhando com a mãe, com o pai, com todo mundo, porque aqui é com Jesus Olha E a maré tá baixa Tá baixinha, pai É desse jeitão, grandão Que eu vou levar você Aqui, ó Jesus no coração Porque se eu não rimar, não sou eu Olha a praia Hoje é pé na areia Chega até aqui, que negão já tirou dele Vazia, vazia A última vez que eu estive aqui foi segunda-feira, não foi, pai? Foi, segunda Segunda-feira eu estive aqui, tomei banho ali na porcinha A porcinha tá rasa Hoje tá gostoso de uma banho É, vem, bora dar uma chegada ali Tá naquela pegada Rasinha Maravilha, a maré tá sequinha, sequinha, sequinha É É sinal que mediu qual quebra Só tem maré seca, agora Hoje só de tarde Tá por umas quatro horas, três, quatro horas É, final do dia Tá desse jeito agora E ela tá secando ainda, ela não tá nem seca É, tá secando Ela tá indo Tá indo Tá escorrando Ô, escorrando, meu marido É, o alfa Exatamente isso aí As focinhas, gente Vou chegar aqui Próximo e mostra E agora Olha lá Itapuã O sol tá grandão Aqui tá essas ondas Mas tá bonito E também um detalhe Não está frio Tá com ventinho bom Pra galera ali Mas não tá frio Nossa, que delícia Foi? Ó Ai, Deus Obrigada Nossa Quantas pessoas queriam, né Estar aqui agora E não tem essa oportunidade Ó E lá vou eu Com o nome daquilo que se chama No ponto Eita, ó Finauna, papá Pra quem gosta de tomar o caldo Isso aqui O moleque Sobe pelas paredes Larga a ticha Perde É, meu irmão Caldo Igual caldo de lambreta Viu? É Aquele caldinho de lambreta Que já tem aqui no canal Oxe, bate certo Derruba o radier O moleque fica O moleque fica Meu Deus Só tem um pinauna aqui Ó, mas o tamanho dessa Só tem pinauna Que neguinho Tá doido Pra comer uma pinauna Aí você vai me acabar Eu não aguento Com essas coisas, não Grandona É uma chupada Eita, de Eita, mano Calma Não vai, não E eu vou tomar É, mãe A foto da casa Tchau Aí eu tiro o print Mas é bolo doido Não vai pela da gente não Que você se perde Vou tomar um banhozinho demais Me filma aqui, neguinho Você gosta de mim demais Bota um Bota um banhozinho Bota um banhozinho Bota um banhozinho Bota um banhozinho Acerê a dele Vai começar o dia Bota um banhozinho Bota um banhozinho Bota um banhozinho Eu fiz o toque Ah, é, né? Tá gelada, não? Tá gelada Tá gelada Tá do jeito que o povo gosta Eita, que maravilha Uh, uh Vem, amiguinho Tá ótimo aqui Ó Ah, então Você é meu Tá parecendo uma sereia Toda um banhozinho Toda um banhozinho Toda um banhozinho Que maravilha, hein? Toda um banhozinho Que maravilha, hein? Cuidado com os mamãozinhos viu. Os mamão tá aqui querendo sair na salada de fruta. Olha aí. Que maravilha hein. E hoje Iomaré, linda, lindona. A gente veio, andou isso aqui tudo. Salvador hoje, misericórdia. Deus, 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 Deus deu nome aqui hoje. Tá lindo demais, tá lindo, 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 lindo. Tá perfeito. Já cheguei assim com os cabelos. Os cabelos assim. Olha que minha filha mudeu. Lindo a minha cara. Tá combinando. Já vou. Lógico que eu vou usar, né meu amor? Aí comprei uma coisa e vou mostrar pra vocês. Já estou com as malas pontas. Aqui a gente vai viajar. Fazer um bolinho, coisinha simples. A gente vai precisar chegar às pessoas bem mais próximas, assim, aquelas pessoas, sabe? Então vou fazer esse bolinho pra também, né, passar tão em branco. Vou mostrar pra vocês, só que eu não vou mostrar, né, a reunião, porque a coisa é muito íntima e minha intimidade, por mais que minha vida seja uma vida assim bem... Eu gosto de preservar. Vou mostrar aqui o que eu comprei. Ó. Comprei mamão, limão, tá? Vou mostrar os passarinhos aqui pra poder que eu vou fazer um caldo top. Jangibra, cebola, quiabo. É do Guedes, porque no caldo vai ficar perfeito. Vou gravar o caldo pra vocês. E com o nome de Bereguedê, páprica doce e... Doce não, picante e a defumada e machiste, que eu sou apaixonada por machiste. E eu vou comer esse machiste com quiabo. E esse chumbinho aqui, ó. Comprei por R$18,00. É... Botar chumbinho, pá, igual como você faz a mariscada. E aí por cima eu vou jogar uns ovos, um negócio de... Negócio e... Aqui tem os temperos. Vou ter gingiva, cebola, tomate. Mostra aqui, Bia. Minha acabou de tá me auxiliar. É. Aí aqui, ó. Camarão, coentro. Aí estão aqui. Essa cebola aqui eu vou usar pra outras coisas. Vou fazer o... 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 Ah, como é não daquilo? O... O... O leite de coco. O que tem? Paga a mãozinha. E aqui já tem... Mostra aqui, Mena, pode ver. Já tem a... Aqui é o empim. Aí o empim, ele... Aqui eu já botei um pouquinho dessa água pra poder ajudar a dissolver. Ele vem limpo, catadinho. Aí aqui tem ging... É... Regimbra que... Tem quiabo e machiste. E aqui o empim. E aí eu botei aí pra poder ir dissolvendo. Vou processar. E é isso. Quando tiver pronto, ou então mesmo que não mandado, eu venho e mostro pra vocês. Levei. Minha coisa tá aqui no corre. Tá vindo no corre da mãe, né, Bia? Aí você vem com o seu limão. No dedão. Ó, mãe. Ó, fica... Uma delícia. Vai pra mim. Fazer um pirão. Eita, mãe. Aí tem vata-pata, tem caruru. Não me vende de pirão, não. O que vai ter aqui dentro é ovo. Eu comprei, só... Dei 400 gramas. 400 gramas, metade seu, metade do seu pai. Aí aqui, ó. Misturei. Sobre aquele fresco maravilhoso. Leite de coco. Porque se botar na... Independente se ele estiver congelado ou não, se botar água fria, você não vai ter o leite de coco. Não vai ter a gordura. A parte boa do bicho. Aí você vem aqui, ó. Sem ninguém ver que a mão tá limpa. Mão de cozinheira. Não queima. E não fica suja. Ó. Vendo? Apertou. Ó. Já foi. Aí vai dizer, mulher, tá uma sopa. Não tá, não. Porque aqui eu não vou botar o zoião. Vou botar ovo aqui. Entendeu? Aqui, ó. Vendo? Tá uma sopa. Não tá, não. E se fosse fazer o pirão, eu ia fazer o pirão do caldo. Só como vai entrar o ovo e o marisco tem que cozinhar. Então é desse jeito, é nessa pegada aí que vocês estão vendo. Botei meia ganda de limão, leite de pão, azeite a gosto. Tampou. Fez foco-fó. Ferveu essa espuma aí, ó. Sumiu. Você vem estralar os ovos. Na hora dos ovos estralados, eu vou mostrar. Oito ovos, porque hoje no barraco são quatro pessoas. Você vai fazer aquela caminha e você vai vir, ó. E opa. Olha. Ó. Colocou. raspor. a pimentão. A pimentão. Você vai botar a pimentinha de cheiro pra dar aquela belezinha. Ó. Vendo como fica lindo? Tampo. Fogo baixo. Olha, meu povo. Neguinho já tá aqui todo o cibulinho. Olha como ficou. Ó. Tá. Chuvinho com siri. Arroz soltinho. Quiabo com machixe que bate certo. Só faltou uma bóbora aqui pra fechar lá. O que sobrou do caruru e do vatapá. É, tá. A combinação está perfeita. Bora servir. E eu comprei, viu? Teve um vídeo aqui que a gente foi lá no Ferreira. A gente procura. Mas eu achei. Porque eu sou toda organizada. É. Toda cheia de coisa. Cortou, tirou. É. Olha. Olha a pimenta. Vai querer dar a ponha na pimenta? Isso. Ela é de cheiro, mas olha lá. Tem igual a banhinha aqui. Ó. Eu sempre falo com você pra cortar quadradinho. Porque o bico dele é claro, né? Eu sei. Mas ele corre, meu Deus. É ovo, mas tem que se acostumar, né? Não, porque o não sei o que lá do cachimbo que deixa a boca torta. Se souber aí, manda direito esse negócio. É. É um pedacinho. É dois ovos de cada, viu? Calma que não está cheirando. É final de mês. Olha que macia maior de leves ali. Um pouquinho de arroz. Que cheirinho de fruto do mar, que é de negocinho. Isso. Caldinho grosso, viu? Não é caldo barré lá aqui não, viu, fia? Pois é. A gente é organizado. Só isso de arroz? Só. Um arroz de barré. E esse aqui também vai ser o berguedê que todo mundo vai comer. Um pouquinho de cada coisa a gente vai bebendo. Um pouquinho de cada coisa. É, papá. Olha o batapá. Esse batapá aqui foi sucesso, hein? E o machete. Ele faz. Olha o machete. Ah, tá. Tá quente. Tá quente. Olha aí que maravilha. Segura aí. Olha isso. Bonitinho. Lembra que eu falei com vocês que não ia ficar a sopa? Tá quente. Tá igual a manhã aqui. Maravilha. Ficou? Que delícia, pessoal. Vai compartilhar aí. Pega aqui. Vai mandar pra todo mundo. Que o nosso aqui é... É barrinho. E pense na estibaria que está. Roupa que eu não vou guardar. O mundo que lute. A mala que neguinho tá aqui organizando. Ó. Aqui vai? Vai aí, ó. Vai escovar os dentes, as coisas, o berguedê. E eu já vou fazer o caldo. É meu short de periguete pra poder entrar na gruta. Dó cortando. Mala arrumada. Agora vamos montar aqui, ó. Me examplar pra poder fazer o caldo. Simbora que você vai ver esse vídeo em outro vídeo. No caso, essa receita, né? Você entendeu? Ó. Feliz vida, minha delícia. O aniversário é seu, mas quem ganha o presente sou eu. Gratidão por me escolher. Obrigada pela mulher verdadeira e amiga que você é. Te desejo muita luz e amor. Tenha certeza que nossa amizade veio de outras vidas. Verdade. Nossa nião não foi por acaso. Nossos guias nos uniam por algum motivo. Te amo do jeitinho que você é. E muita ché de sua amiga e seguidora gente. Ah, esqueça a seguidora, mulher. Não tem nada de seguidora, não. Mas eu comecei como seguidora, né? Ó, verdade. Comecei como seguidora. E bateu aqui, viu, né? E aqui eu sabia que eu falei assim, na galera, tá com os lugares que eu sou, né? Ah, eu sou. Forra? Abre aqui a nuca pra mim. Também só cinco. Foi, fechou aqui. Bem, como é esotérico, né? O olho grego. Tem docinho. E a minha taça, gente. Vou concluir aqui as coisas e volto. Oi, gente. O bolinho. Trinta anos. Aqui a deusa. Marquei ela no vídeo do guarda-roupa. Ainda não assisti o vídeo. Veja. Falei mal horrores de você. Boa! E aqui a deusa dá oi, deusa. Eu não gosto de aparecer, não. Gostar! O bolinho. Tirar foto. Ó. Da gata. Vestidinho branco. Minha amiga, nós somos tão assim ligadas que nem precisei falar pra porque ela vem de branco. Telefatia. Telefatia. Coloquei aqui, gente, ó. A velhinha na bolinha. Aí aqui fora. A gente vai fazer uma resenha assim, de amigas. Aqui essa mesinha. Aqui, ó. Aqui a parte, o caldinho, tá vendo? O caldinho. Aqui o pulo. A cervejinha pra galerinha relaxar. O Legão vai fazer, como é o nome daquilo? As roscas. Deixa eu mostrar aqui. Aí aqui tem salgadinhas. As taças aqui pras meninas. E é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado. Gostou, meu povo já sabe. Curta, comenta, compartilha. Ativa aí o sininho. Passei um negócio de um brilho aqui, meu amor. Porque minha make não deu. Aí daqui a pouco eu vou meter o pé na estrada. Ó. Toda cheia de brilho. Cheiro de luz. Siga com Jesus. Close, amiga. E fui. Ah, cadê? Aqui, ó. Ó. Tintinho, um brinde. Amém. Que assim seja. Há muitos anos, né, gente? Com certeza. Divino salve. Deus merece. Tchau. Ave Maria. Tchau. É vatapá, é caruru. Dona Márcia, eu vou comer seu bolo. A chuva cai, a rua inunda. Dona Márcia, eu vou comer seu bolo.